O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Se você tiver febre, tosse ou dificuldade para respirar, deverá procurar uma unidade de saúde mais próxima. Para proteger sua saúde, siga medidas simples. Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Caso não seja possível a lavagem, utilize álcool em gel de forma preventiva. Não esqueça, cubra o nariz e a boca com o braço ou lenço descartável ao tossir ou espirrar. Evite aglomerações em ambientes fechados. Não compartilhe objetos de uso pessoal, tais como talheres, pratos, copos ou garrafas. Uma campanha, emissoras de rádio do Brasil. Coronavírus. Informe-se para ficar bem. Alguns cuidados básicos podem evitar a propagação do coronavírus. Proteja a boca ao tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais. Mantenha os ambientes bem ventilados. E lave as mãos com sabão frequentemente. Os sintomas do coronavírus são bem parecidos com os da gripe. Em caso de suspeita, procure ajuda imediatamente. Uma parceria Rádio Senado. Coronavírus. Informe-se para ficar bem. Os primeiros sintomas do coronavírus podem demorar até duas semanas para aparecer. Eles são parecidos com os da gripe. Fique atento à ocorrência de febre, tosse e dificuldade para respirar. Quanto antes o diagnóstico vier, mais fácil será o tratamento. Uma parceria Rádio Senado. Coronavírus. Tire suas dúvidas e fique seguro. O coronavírus é mais perigoso para as pessoas mais velhas. Cuidadores e familiares de idosos devem redobrar a atenção em relação à higiene das mãos e das roupas. Também correm mais riscos pessoas com doenças pré-existentes, como diabetes, hipertensão ou com baixa imunidade. Fique atento aos sintomas. São semelhantes aos da gripe. Em caso de dúvida, ligue 136. Uma parceria Rádio Senado. O rádio contra o coronavírus. Wilson Novaes, Júnior. Acesse o blog da informação. Não deixe que o assunto se encerre. Credibilidade é aqui. GQRepórter.com.br Futuro e entretenimento. Anote o endereço, não erre. Meu blog preferido é GQRepórter.com.br A partir de agora A sua JR Rádio Você vai ficar sabendo das principais notícias da Bahia, Brasil e do mundo. O programa é hora de notícias com Wilson Novaes. Muito bom dia para você agora sintonizado no programa Hora de Notícias do blog GQRepórter. Hoje, terça-feira, dia 15 de setembro, temos muitos assuntos para trazer aqui da nossa cidade, GQR, da região da Bahia, também do Brasil. O destaque de hoje acabou sendo a notícia agora de manhã de operação da Polícia Federal aqui na nossa cidade, mas em instantes vamos comentar mais sobre isso. Tem imagens, já tem notícias, já saiu na televisão e a gente vai tentar entender o que está acontecendo aqui nessa operação denominada La Guilda de Papel. Em homenagem à Casa de Papel, para quem já viu o Netflix aí, é uma série muito famosa, mas a gente vai comentar isso e muito mais aqui no Hora de Notícias. Um bom dia para você, jornalista Wilson Novaes, nessa terça-feira em GQR. Um bom dia para você, Rony, bom dia para o pessoal do Instagram, no Facebook, todos que nos ouvem, que nos acompanham, pessoal também no YouTube, né, que estão aí nessa manhã com a gente, de que é roteiro agora, né, de que é e municípios da região passaram a ser roteiro de Polícia Federal, a partir de denúncias e que são apuradas e que a população fica no aguardo, né, para saber realmente qual vai ser o desfecho e o que vai acontecer no desenrolar. Porque, diga-se de antemão, alguns não lembram, mas desde 2007, que vem sendo, em todas as gestões, realizadas as ações da Polícia Federal, deflagradas aqui no município de GQR. E muita gente continua colocando dessa maneira. E dá em que, se a gente vê as pessoas voltarem, continuarem na sua vida. Mas é um assunto para daqui a pouquinho, porque nós vamos agora conferir os números, né, da Covid-19 em GQR. Ontem nós tivemos dois óbitos aqui na cidade, duas mulheres, e nós vamos conferir com você, Rony. Sem dúvida, Wilson Novaes, vou soltar na tela aqui. Queria que você desse uma olhada só no seu microfone para ver se está tudo ok com ele. Mas já vou soltar... Tudo ok. Está tudo ok, né? É, que eu achei meio baixo aqui, mas eu vou aumentar. É, um monte aí um pouquinho. É. Acho que ele ficou distante ali, talvez seja isso. Não. Mas eu vou colocar na tela aqui. O boletim de ontem. Dois novos óbitos e cinco novos casos nas últimas 24 horas em GQR. O número total de casos confirmados são 5.427, sendo que 4.838 pessoas já se recuperaram, perfazendo o total de casos ativos 456. E ontem tivemos dois óbitos, como o Wilson citou, e agora já são 133 óbitos em GQR em decorrência da Covid-19. A taxa de ocupação UTI adulto está em 56,4%, sendo que 11 leitos são ocupados por residentes de GQR e outros 11 leitos por pessoas de outros municípios. As pessoas que faleceram, como você lembrou, Wilson, foram duas mulheres. Sendo uma mulher de 61 anos, tabagista e portadora de tireopatia, moradora do bairro Joaquim Romão. E uma mulher de 62 anos, portadora de diabetes, moradora do quilômetro 3. Ambas estavam internadas no Hospital Geral Prado Valadares. Joaquim Romão, que segundo aqueles dados divulgados pela prefeitura, junto ao GQR são os bairros com maiores incidências de casos da Covid-19. Digamos assim, muitos casos nesses dois bairros. Vamos conferir aí o microfone. Na Bahia, nas últimas 24 horas, registradas 718 casos. Covid-19, está tudo ok? Tudo ok. Pois é, e a taxa de crescimento de mais 0,3. 777 pessoas curadas. O número total de óbitos na Bahia por Covid-19, desde o início da pandemia, 5.999. E trabalhadores de saúde infectados, nós temos aqui um total de 24.451. Você falava aí nos dados do boletim, a gente se baseia nos dados oficiais. E hoje, quando nós noticiávamos isso na Rádio Povo pela Manhã, esse número de ontem aqui em GQR, alguns amigos, algumas pessoas nos ligavam. Ah, Wilson, teve um terceiro óbito. Mas é porque deve entrar no boletim de hoje, que foi a minha amiga Célia. Nós até comentávamos aqui essa semana sobre o seu pai, o Justino Garçom, o homem de 40 e tantos filhos. E Célia era uma de suas filhas, ela estava internada. Tomamos conhecimento que a sua situação era muito grave. E ela ontem foi a óbito, a gente até lamenta, mandou nosso sentimento aí para a família do Justino, todos os seus irmãos. Os irmãos, mãe, pai, todas essas pessoas. E muito especial o Justino, que é um amigo aqui de muitos anos. Então, gostaria de fazer esse registro. E com esse número, foram três ontem, mas vale para nós o boletim oficial, que o boletim oficial constam apenas, ou seja, dois. E que hoje deve esse terceiro caso ser também notificado, já ser incluído nos números de hoje. Esse terceiro caso aqui na cidade de GQR. Exatamente, Wilson Novaes. A gente coloca na tela aqui o painel gráfico divulgado pela Prefeitura, que cobriu até o dia 12 de setembro. Então, a gente tem os números, como foi citado, o bairro GQR e o Joaquim Romão, com maior quantidade de casos. O GQR com 1.478 casos. O Joaquim Romão com 1.115. E lá atrás vem o Mandacaru com 362. Então, tem uma diferença grande. Na categoria profissional, como era esperado, os profissionais de saúde são os mais afetados pela doença. 462 pessoas, que também não é só médico e enfermeiro, mas também o pessoal que trabalha na portaria, motoristas, pessoal da Copa, todo mundo que trabalha ali no hospital. 462 pessoas e profissionais de segurança pública, 75 pessoas foram infectadas com a Covid-19. E a gente vem acompanhando aqui o cúmulo de casos novos e confirmados no mês. A gente está tendo essa diminuição agora em setembro. O mês de julho foi com números mais altos. Teve, só confirmar aqui, 2.342 casos confirmados em julho. Em agosto, teve uma diminuição. Foram 1.960. E até agora, em setembro, até o dia 12 de setembro, 201 casos confirmados. Então, tem essa diminuição. A gente torce para que continue assim. E o gráfico também mostra a faixa etária das pessoas infectadas. A maioria estão no grupo de 30 a 39 anos. E, na sequência, o grupo de 40 a 49 anos, os mais infectados pela doença que enjequiam. Pois é. E com essas informações, a todo momento também, a gente fica sempre recebendo aquelas pessoas que se dirigem a nós, com críticas a esses números atuais, entendendo que é uma jogada, alguma tentativa dos governos de dizerem que a situação está voltando à normalidade, já com vista às eleições, para que não haja uma abstenção grande, que as pessoas não deixem de votar. Esse é um sentimento que eu observo, viu, Brian? Muitas pessoas que se dirigem a gente, que comentam com a gente, colocam isso. Salvador, por exemplo, capital do estado, com o número de habitantes que tem, teve uma morte registrada ontem. Uma. Se, por um lado, tem a desconfiança, por outro, tem um motivo para nós comemorarmos e dizermos o seguinte, gente, se a gente conquistou essa possibilidade de recuo do coronavírus, por conta até daquelas medidas preventivas que nós adotamos, né, a comunidade adotou, por que não segurarmos mais um tempo, né, em termos, assim, das precauções, mas não abrir, como muitos estão achando que voltou ao normal e relaxar geral. Eu acho que não é o momento. É o momento para você se conter ainda mais. Aulas, por exemplo, eu já tenho uma opinião formada, podem até me convencer de contrário, podem até me explicar, mas não vai me convencer. A verdade é essa. As aulas não deveriam retornar. Eu não vejo ambiente, ambiente garantido nas escolas, principalmente nas escolas públicas. Por que as escolas públicas? Pelo número de alunos que tem. Por que você suponha uma casa que tem aí quatro pessoas, cinco pessoas, né, uma que estuda em escola pública, três estudam, dois não estudam. Dois podem estar estudando na rede municipal, um está estudando na rede estadual. Quem lhe garante que em todas essas redes vai funcionar uma garantia de segurança? Precisa olhar isso. E some-se a isso uma outra questão. Nós já estouramos toda a possibilidade de aproveitamento desse anulativo em termos de cargo horário, de número de aulas. Então, por que essa pressa? Por que os governos sempre deixando que vão tentar, que têm medidas tomadas? Não acredito. E eu acho que o ano letivo é um ano para ser pulado, o ano 2020, para 2021, para tentar ver se a gente já volta a uma situação de normalidade, que essa vacina ou essas vacinas, que elas cheguem, que protejam as pessoas. Eu acho que é esse o ponto, assim, fundamental para se discutir essa questão, Rony. Sem dúvida. E a de se pensar uma maneira no ano que vem de conseguir adequar esse calendário. Quem sabe também aproveitar esse momento para dar um upgrade na questão da educação brasileira. Porque a gente sempre escuta falar que a gente vai ter escola integral em colégio público. Isso foi proposta tanto de presidente, quanto de governador, quanto de prefeito, quanto de vereador. Todo mundo fala isso, mas a gente vê isso pouco acontecer. E agora, com essa questão de estar com esse calendário atrasado, poderia realmente se pensar na escola integral. porque é comprovado que dá resultado nisso. Eu fiz uma pauta, uma certa época, para a editoria do Jornal à Tarde. Eu já não trabalhava mais no jornal, mas por ter o nome lá, a referência, me fizeram a ligação. Até depois eu fiquei chateado com o tratamento que me deram na hora de pagamento. Ou até de tornar público, sabe? Gostei, não. Mas me contrataram para visitar algumas cidades da região para fazer um levantamento de experiências exitosas na educação estadual. E, justamente, eu fui em colégios, e fui em Piauú, num colégio que, se eu não me engano, lá era o Colégio Mudeiro e foi transformado com outro nome em outro colégio. E era um colégio em tempo integral. E eu tive a oportunidade de entrar e tive a surpresa também de lá estar uma... estar uma... professora de Giquet, diretora do colégio. E conversamos muito, fiquei feliz, ela seja de Cairns. E, conversando sobre o assunto, depois ela... eu saí para conversar com os alunos, porque eu tinha que ouvir os alunos também, alguns professores e tal. O que é que acontecia? Todo mundo falando que era uma experiência exitosa. Tempo integral, o aluno deveria permanecer naquela sala de aula o tempo todo. E a de estudo é o tempo integral, é a integração do aluno dentro da escola. faz a aula, mas depois tem... Mas aí tinha que ter a garantia. Da merenda, do preenchimento do horário vago, dá ao estudante no horário vago a oportunidade dele, mesmo na convivência com os colegas, estar aproveitando. E não foi isso que eu estava vendo. Aí eu constatei, a merenda não tinha em quantidade suficiente para atender a todos, porque chegou o horário do meio-dia, tem que ser alimentação mesmo, almoço. Aí tinha que mandar os meninos para casa. Aí eles fazem de conta e divulgam. Experiência exitosa. Escola em tempo integral, mas na prática não é. Eu fico atordoado com o poder público, é isso, com os governantes, eles fazem... A propaganda, Rony, é maior do que o caso em si que está beneficiando. É como, por exemplo, mudando aqui de um polo a outro, o cara faz a publicidade aí intensa, está asfaltando ruas da cidade, cria uma sensação na cidade que está asfaltando ruas da cidade. Eu fui, você foi lá na Zupério Miranda, eu fui na Siqueira Campos. Sim. Desci ali pela Siqueira Campos, próximo à padaria do meu amigo Abel. Fiquei feliz. Ó, pavimentação de excelente qualidade. Segui mais em frente. Amigos, para aí, eu e eu, rapaz, pede aí essa prefeitura. Primeiro, essa obra não é da prefeitura, não. A prefeitura ficou fora. É, mas tudo bem. Rapaz, 250 metros para atender ali, olha aquela rua ali, que mora gente também. Aí começou todo mundo a reclamar. É um tiro no pé. Bem que o benefício vem na hora certa e na hora certa não. Eles deixam para vir as vésperas da política, mas deixa muita gente chateada. Eu acho que desagrada mais pessoas do que as que agradam. Porque não existe rua que seja viela. A maioria, né? Que começa, termina, tem um ponto de... Você interliga a outra. A outra não tem benefício nenhum. É o que aconteceu lá na Exupério Miranda, que está acontecendo na Siqueira Campos. Tem mais pessoas chateadas. Talvez aí o político, né? O vereador da área vai dizer assim, mas eu quero conquistar os que ficaram satisfeitos. Ele só conta o número dos satisfeitos. Mas os insatisfeitos são muito mais, né? Claro, claro. Eu acho que valeria a pena dos políticos. Lógico que a gente fica feliz com esses avanços, mas também de citar, olha, mas tem essas duas aqui do lado, a gente poderia tentar ver algum outro político... Uma interligação com a prefeitura, tudo organizado. Olha, nós vamos aqui entrar nessa via principal com os recursos da emenda. Mas vocês vêm logo e fazem a via secundária, que vai dar acesso a essas outras. Então nunca é assim. Nem no paralelo, que é coisa da Idade da Pedra, que a gente ainda usa muito, e mal usado, mal utilizado, porque ficam serviços que faz, desfaz, faz, desfaz, faz, desfaz, e a gente fica sempre convivendo com isso. E o asfalto, que é mais rápido, é mais preciso. Pô, a gente aqui na frente, rapaz, teve uma escavação enorme aqui da emenda. A gente sofreu por muitos dias aqui, né? Mal cheiro, dor, escuto e tal. Se fosse calçar, se fosse uma pavimentação, ia calçar, em cheio de terra para evitar que os mototaxistas passassem, motociclistas, o carro. Fez num dia, no outro, a pista já estava livre para passar. É a rapidez. Ganha-se com isso. Então, mas, eles ainda continuam, né? Esses governantes, infelizmente, eles continuam trabalhando ainda como há trinta e tantos. Eu passei uns vídeos para você, que a gente está preparando aí para reproduzir. Sim. No ano de 1981. Atentem bem. 1981. O Rony vai comigo aqui reproduzir esses vídeos para você ter uma ideia. A gente comemorava calçamento nas ruas de Jiquel no governo de Valde Sampaio, calçando o Viveiro, aquela área toda, Sobocó, Exupério Miranda, Feirinha do Lago, o bairro São José, que era na terra essas áreas e passou a ser calçado. O povo ficou numa felicidade. Por quê? Porque nós ainda temos, no centro de Iquiel, ruas que ainda estão sem o tratamento básico. Sim. Ainda estão na terra. É verdade, é verdade. E a gente vê isso. Eu vou trazer imagens depois. ao lado da Exupério Miranda, Wilson, porque é impressionante. Quanto a gente tem uma pista ali logo ao lado de todas as outras que você sobe ou desce, tem o que é terra. É terra. É misturado com... É difícil. Eu acho que carro de lixo não sobe ali. Inclusive, eu já vi alguns garis que eles sobem sem o carro para fazer a coleta. Porque não tem condição. Tem uma subida ali na Exupério Miranda, meu amigo, que para o carro subir, quem vai de moto pode cair, porque está cheio de coisa jogada no chão assim. E é terra, é buraco. É complicado isso. Essa falta de continuidade, digamos, desses projetos. Agora, Wilson Novaes, vamos ver o que o pessoal está falando aqui? É. Eu já estou com esse vídeo que você me enviou. A gente vai reproduzir ele depois, né? Tá certo. Tem mais dois. Tem mais dois, né? O pessoal gosta de ver esses vídeos aqui na década de 80 de GQE. Vamos ver o que o povo está falando. Aqui, o Chico Sales, bom dia, amigos. O Sinval Guimarães também, bom dia. Fabrício Meira, bom dia. esperando o comentário de Wilson sobre a operação da PF na cidade. Já, já. O Enio Brito Guimarães, ele comenta aqui, os micro-ônibus de Lafayette Coutinho voltaram a funcionar. Existe um horário a sete horas, um horário onde vai lotado. Vocês acham que deveria sair dois micro-ônibus nesse horário para evitar aglomerações, dividir a capacidade e evitar a superlotação? Não sei qual o órgão que fiscaliza a linha de Lafayette Coutinho. Com a palavra, Wilson Novaes. Com a palavra, a gerba. É a agência reguladora e a empresa. E o governo do Estado, porque a gerba é a representação do governo. E tem que ver que se voltaram 333 linhas foram autorizadas pelo senhor governador do Estado, ele deve ficar atento que essas linhas têm que ter o número de ônibus suficiente para não trafegar com ônibus lotados, com pessoas aglomeradas e quebrando todos os requisitos que eles defendem tanto que os seus protocolos que é para evitar aglomeração. De repente, eles mesmos fazem errado. Vamos reabrir aí, retornar com a linha Lafayette ou qualquer outra. Mas, mas, vamos esperar que vocês façam diferente, que façam um serviço bem feito. Um número de ônibus maior, como ele está colocando, logicamente, que está tendo o problema para ser resolvido por eles. Sem dúvida, sem dúvida. Porque, ao garantir essa reabertura, eles têm que ter essa fiscalização básica. E ônibus em Salvador, Wilson, a gente já sabe como é que é o uso da linha lá de dentro. É verdade. Como já funciona lotado. Aí, agora, tem também essa questão de Lafayette e as diversas cidades. Que é interurbano, porque sai de Jiquet para Lafayette, vem de Jaguacuara, entra em Lafayette, tem essas linhas. Ele fala do que sai de Jiquet para Lafayette. Bom dia para o Carlos Leone, homem de Itagia na São Bernardo. Passei pela porta dele esse dia. Diz que estava com saudade desse time aqui. Os ícones da comunicação. Beleza, Carlos. Um abraço. Beleza. Um abraço também para o Oston Pereira, São Paulino, Oxo, fez aniversário, fez com tudo do São Paulo um tempo atrás. Um abraço para ele também para o Iago Letícia. Esse é flamenguista, né? Esse não... Todos nós, nascem flamengo, alguns degenerem. É o que dizem. Eu vi isso uma vez na sede do Flamengo. Todo mundo nascia flamengo. É muita esnovação, né? Diz que alguns degenerem e mudam para outros. Mas não, é brincadeira. Isso é brincadeira. A Gilcinara Moraes também está aqui acompanhando a gente. O Antônio Araújo, o Arte 10, também está por aqui. Muito pessoal assistindo a gente. A gente agradece. Muito legal. E o pessoal que está aí no Instagram, um forte abraço. E eu tenho certeza certeza que o nosso ouvinte agora está aqui para ver, ouvir, ver o nosso comentário, que é roteiro da Polícia Federal junto aos poderes públicos. O que, para nós, é notícia. Mesmo sendo notícia, a gente fica envergonhado. A verdade é essa. Como cidadão, como filho dessa terra, como pessoas que desejam ver essa terra crescer. e pelaqueles que fazem o melhor por essa terra. Mas é triste. É um quadro, é um período triste. E não é de agora. Mas agora é constantemente. Vamos lá. Tem um rápido intervalo para a gente voltar? Vamos lá. A gente vai para o rápido intervalo. Volta em 30 segundos já com o comentário da situação. Curta o vídeo, compartilhe, mande para os amigos que a gente vai comentar essa operação hoje em GQ. É La Guilda de Papel. É o nome, meus amigos. A gente volta em 20 segundinhos. Coronavírus. Informe-se para ficar bem. Alguns cuidados básicos podem evitar a propagação do coronavírus. Proteja a boca ao tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais. Mantenha os ambientes bem ventilados. E lave as mãos com sabão frequentemente. Os sintomas do coronavírus são bem parecidos com os da gripe. Em caso de suspeita, procure ajuda imediatamente. Uma parceria Rádio Senado. É isso aí. Estamos de volta no programa Hora de Notícias. Eu tenho para todo mundo tomar uma água que agora a gente vai tratar desse assunto, o assunto do dia. Para quem acordou de manhã, já estava na televisão, GQ sendo notícia em toda a Bahia, também no Brasil, porque está sendo compartilhado por sites de grande porte. Polícia Federal gostou de GQ, né, Wilson? Direto, a gente vê eles passeando por aqui. O que está acontecendo em GQ para ter virado o roteiro da PF? Pois é, é triste, né, para qualquer município. Desde aqueles pequenos que também já foram visitados até os municípios de um porte médio como o nosso. A gente não pode nunca estar aqui para essa terça-feira, dia 15 de setembro, estar comemorando. É bem verdade que é fruto, né, daquilo que fazem. É evidente que tudo isso é decorrência de coisas erradas. Eu me lembro, eu volto, né, ao ano de 2007, ou foi 2006, quando, ao chegar na prefeitura, e naquela época eu estava na prefeitura, foi a gestão do professor Reinaldo, e quando lá chegando, me deparei com a presença de policiais federais na porta da prefeitura. É uma sensação horrível. Eu li com o professor, está ficando vulgar, mas é uma sensação horrível para quem tem vergonha na cara. Porque você chegar e ver que a Polícia Federal retirando computadores e retirando do local e levando documentos e tal, algo de errado paira no ar. É bem verdade que alguns depois ainda esnobam disso, dizem que nada teve a ver, a gente está vendo aí o escândalo no Rio de Janeiro, uma coisa deprimente, hoje eu vi as defesas desses políticos lá no Rio, e aqui tem acontecido dessa natureza, da mesma forma, já aconteceu esse ano, dentro dessa gestão, algumas vezes. e hoje nós nos deparamos, eu estava no rádio, quando me deparei com pessoas que estavam me ligando e dando conhecimento de que o número de carros grandes da Polícia Federal plotados estavam em pontos específicos aqui da cidade de Iqué, em vários pontos da cidade. e dentre essas, nós temos aí fotografias, podem ser reproduzidas, vistas, por quem não viu ainda, já está aí proliferando nas redes sociais, aí tem um, esse carro, esse Siena branco que você mostrava aí, ele chegou com um Policial Federal e o outro no outro carro, não sei se o Siena é apreendido ou se é um carro usado, porque eles às vezes usam também carros não plotados. A Paisana? É, a Paisana, eles chegam na cidade, e tal, não sei bem, mas esses dois carros estão no Fórum de Iqué. E desde as primeiras horas de hoje, essa equipe da Polícia Federal, lotada na superintendência de Vitória da Conquista, logicamente, com apoio de outros policiais, cumpre em Iqué dez mandados de busca e apreensão e cinco de medidas cautelares diversas de prisão em Iqué, expedidas pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Como você disse, intitulada Guilda de Papel, essa operação, alusão à Casa de Papel, aquela série, é um filme, na televisão, é uma série, não é de fixe. O que o pessoal tem assistido? O que é que essa operação está combatendo? Crimes de fraude, alicitação, aí as fotografias, na presença dos carros da PF, fraude à licitação, fraude a direitos trabalhistas e desvio de verbas públicas na prefeitura de Iqué. No curso dessas investigações, o prefeito Sérgio da Gameleira deve, ainda hoje, pelo que nos foi informado, ser afastado do cargo pelo período mínimo de 60 dias. Nós já estamos a poucos dias do fim do governo. É uma situação complicada. A Câmara buscou, mas se encontrou dificuldade quando pediu o afastamento em definitivo do prefeito, porque o prefeito contou com votos que impediram os dois terços. É uma outra história. Mas vamos ao caso de hoje. Segundo o que foi até agora informado pela Polícia Federal, As investigações, elas tiveram início em 2019. Vocês lembram bem, foi amplamente noticiado, esse blog noticiou várias vezes que os vereadores, na época da bancada da minoria, e hoje é maioria, porque vereadores, que na época era do prefeito, viveram no governo, participando diretamente, integraram a base da minoria posteriormente, e a transformou em maioria. Mas na época ainda, com os que iniciaram o trabalho da minoria, eles foram inúmeras vezes à sede da Polícia Federal, à sede do Tribunal Regional Federal, à Controladoria Geral da União, que tem suas unidades lá em Vitória da Conquista, e registrou as denúncias. eu comentei algumas vezes, essas denúncias, elas retardam, ou demoram, mas elas vão dar em pano para a manga, para a gestão, porque eles se basearam em fatos apurados. Muita gente criticou, muita gente, ah, não dá em nada, porque as outras vezes que aqui tiveram, já teve no governo de Reinaldo, como a gente falou, teve no governo de Luiz Amaral, teve no governo de Tânia, teve no governo atual de Sérgio, nunca deu em nada, mas sempre dá em alguma coisa. Talvez não dá naquela medida que você deseja, que muita gente deseja ver, pulseira de prata em todo mundo. Muitos vão lá, resolvem, depois vêem que não tem nada a ver, retornam e continuam aí como se nada acontecesse. Uns até debocham. Eu vi até um deboche recente em uma sessão da Câmara, da ação da Polícia Federal. Debochou mesmo. É como se dissesse, não deu em nada, levantou algo que não gostava, não tem nada a ver. Pois é. Então, esses integrantes da bancada da minoria, na época, protocolaram denúncias de que a cooperativa, que tem sede em Feira de Santana, ativa a COP, que surgiu em Jiquié, para substituir uma outra que tinha problemas e que também já teve momentos de ter que ir à conquista, que foi a terceira visão, que a ativa a COP teria vencido uma licitação para o fornecimento da mão de obra terceirizada. A prefeitura colocou essa empresa para terceirizar serviços. No entanto, a ativa a COP seria uma empresa intermediadora de mão de obra transvestida, ou travestida, melhor dizendo, de cooperativa. qual é a ideia? Porque a cooperativa, você não é funcionário. A cooperativa, você é um cooperado. Ela faz uma renda e você rateia a renda da cooperativa. A ativa a COP, enquanto empresa terceirizada, ela teria que contratar você, que eu estou falando aqui com o Rony Breiner, contratar seu serviço, registrar e pagar. Eles entraram como cooperativa para fugir dos encargos sociais, para demitir a hora que quisesse, para pagar um valor, receber o valor X pelo funcionário e pagar o valor Y e fugir, e fugir de questões trabalhistas, dentre outros aspectos. ela tinha, ou tem, o serviço terceirizado, tem muita gente trabalhando por conta dessa ativa a COP e ainda dizendo assim, agradeço, ela paga em dia, não sei o quê. Porque as pessoas, infelizmente, caminham assim. No entanto, ela é uma empresa intermediadora e não cooperativa. É tanto que a sede dela em Feira de Santana também está sendo feita busca e apreensão. hoje, a Polícia Federal iniciou, dividiu em várias equipes e uma delas estava ali no Mansão Avenida, no centro da cidade. Você mostrou a foto aí há pouco. E lá na empresa, lá no prédio da Avenida Rio Branco, ali no centro de Jiquié, funciona a gerência da AtivaCorp em Jiquié. aí tivemos outros locais também onde foram realizados mandados de busca e lá foram feitos. Onde tem como endereço a casa do prefeito lá no condomínio Pindorama, a empresa de seus familiares, aí eu vou fazer a ressalva, por que a empresa dos seus familiares, que é a gameleira, lá no distrito industrial? Porque Sérgio sempre fica numa sala lá como escritório dele. E entende dentro do levantamento que pode ali ter um computador, ter algum documento que possa comprometer ou trazer, acrescentar dados. Por isso que a gente faz até essa ressalva que a empresa não é pela empresa, é pelo escritório que ele tem lá numa das salas onde ele, como filho lá da família, é uma empresa que eu fico a imaginar quanto você tem de luta ao longo da vida para você fazer o nome de uma empresa. É uma luta árdua para você garantir o nome de uma empresa numa situação tão complicada como acontece aqui no Brasil. Muitos comércios não levam 10 anos, desculpa, o prazo médio é 10 anos para acabar. E essa empresa que nós estamos citando aí, que inclusive dá referência de sobrenome político ao prefeito, é uma empresa que constituiu graças à luta dos seus fundadores. São pessoas do mais alto respeito que tenham a eles, mas está sendo também visitada, é um constrangimento, não tenha dúvida. também foi flagrada a presença da Polícia Federal no prédio-sede da Prefeitura, na residência de servidores que atuam no setor de licitações e na residência da atual Secretária Municipal de Educação, que era uma assessora de cargo dentro da Secretaria e com o afastamento do pessoal do PDT saiu o secretário anterior, o Paulo Andrade e entrou essa secretária, Ludmilla, parece, Carvalho, acho que é ela, também está sendo dentro desses desdobramentos da apuração. Constam ainda das informações iniciais, que depois eles passam o resumo geral do que foi feito, mas constam ainda dessas informações que a cooperativa AtivaCorp estaria cobrando do município valores bastante superiores aos que são pagos aos prestadores de serviço, o que nós dissemos é cobrar por um servidor X, pagar X e ficar com Y isso aí tem o no bojo geral tem os interesses, vai parte para lá ou parte para cá, mas vamos lá. Inclusive verbas fictícias, fictícias é o que não acontece, além de estar cobrando pela prestação de serviços de pessoas, é triste, é vergonhoso, de pessoas que tenham integrado os quadros da cooperativa, ou seja, cara, é funcionário da cooperativa, é o secretário e ganha a prefeitura, paga ele pela cooperativa, imagine você, amigo, você está entendendo a extensão, a cooperativa precisa do seu pessoal, para trabalhar, ela foi contratada, os funcionários dela, a cooperativa, saem da folha da prefeitura, nós é que pagamos para eles. é, rapaz, uma análise feita, uma análise feita de um pregão presencial de número 016-2018, apurou que o município de Jiquet celebrou com essa cooperativa um contrato de R$ 29,2 milhões em 2019-2018, para o fornecimento desses profissionais para todas as secretarias do município. Muitas pessoas a essa altura nos ouvindo e que estão acompanhando aí as muitas informações que estão sendo colocadas, vão dizer assim, isso vai dar em que? Eu não sei, a gente noticia, a gente acompanha, qual o desdobramento, quem vai preso, quem não vai, quem é ouvido, quem não é, a gente não acompanha até porque a gente fica sempre curioso a saber o que aconteceu com aquelas outras pessoas e o que vai acontecer agora porque parece que depois que tem, você sabe que tem Polícia Federal que já foi em vários lugares e constatou coisas que não tem como negar. E os caras estão aí, não em Jiquet só não, em vários municípios. Os caras estão aí como se nada acontecesse. Eles dizem assim, não, é mentira, não, o advogado vai, não, foi levantado de forma equivocada e fica por isso. Então as pessoas já não têm nem confiança de que tenham um desfecho que seja, primeiro, que eles não devolvem o que tiram. A gente não vê falar que prendeu. Quando é político, perdeu os direitos por algum tempo, depois retorna, ganha o direito a isso, o Lava Jato teve aí, o pessoal fica questionando, ficha suja, ganhou o direito de ser candidato, ficha suja, a Polícia Federal investiga o sujeito e o cara depois é ficha livre e vai ser candidato agora nas eleições. Não tem nada a ver, parece que é tudo, não é? É lá, casa de papel, na minha interpretação, vira papel, não é? Mas está aí, mas esse escândalo, é escândalo, a Bahia está comentando, o Brasil está comentando, mais uma vez, a Prefeitura de Jiquet não dá mais para suportar, não dá mais para suportar, agora não é mais uma questão política, até porque diz que tem vereadores também que serão, que estão sendo, são visitados nesse processo, eles tinham envolvimento, eles vão ser ouvidos e eles não vão ter como impedir, se tiver do prefeito, ser afastado e se ele for afastado, praticamente, é o período crucial do mandato, porque, e aí vai se, não sei qual foi, quais são os acertos que tenham, então entendam agora, porque eu disse, olha, não vai ter apoio, o prefeito se absteve de dar apoio e tal, porque tudo isso estava previsto, tudo isso que está acontecendo, confesso a vocês, era previsível que iria acontecer, qual o tempo, ah, vai ser depois que ele deixar a Prefeitura, vai ser agora no curso do mandato, se forem dois meses, eu não sei, eu estou falando, porque foi o que me passaram, se forem dois meses de afastamento, nós estamos em setembro, vamos lá, hoje é 15, 15 de outubro, 15 de novembro, aí é eleição, amigo, voltar depois da eleição, só para limpar a gaveta, alguma coisa que tiver, e tchau, e encerrei, e que jiquel não lembre com nenhuma saudade do meu período de mandato, infelizmente, uma pessoa que teve tudo, teve tudo na mão, a começar pela confiança do povo de quer, de fazer uma boa gestão, infelizmente, melancolicamente, chega agora ao final com mais esse escândalo aqui, na nossa cidade, a presença da Polícia Federal, mas nós ainda vamos, aguardar, que a Polícia se posiciona, a controladoria, eles informam oficialmente, tudo que foi levantado, e a gente vai acompanhar durante o dia de hoje, essa operação aqui na cidade, guilda de papel, aqui na cidade de GQR. Perfeito, Wilson Novaes, guilda de papel, meus amigos, a gente lê as notícias aqui, os valores, acaba ficando abismado, Wilson, porque a Polícia Federal, apesar dos políticos, sempre quando tem operação da Polícia Federal, eles falam que é um atentado à democracia, que isso não pode, é contra as leis, como se a Polícia Federal... Se valer do recurso público e levar para si, é que não é? Atentado à democracia, e atentado ajuda a minha casa, é mais ou menos, vou falar aí numa linguagem bem popular, da Casa de Papel, da Casa de Papel, ajuda os meninos lá de casa. Mas os números realmente chamam a atenção, e não é só essa investigação, Wilson, tem outras investigações também, a questão da improbidade, prejuízo de 5 milhões aos cofres de GQR, que não estaria repassando o dinheiro do INSS aos aposentados, tem todas as investigações por baixo, é muito dinheiro, assombra, porque a gente vê GQR na situação que está, e aí todo prefeito que entra não tem dinheiro, aí de repente você vê 29 milhões envolvidos no esquema, como assim não tem dinheiro? agora serve de alento e serve de lição, analisem o que está por vir, Sérgio pode estar saindo hoje e pode não voltar mais, janeiro está ali, é um passo adiante, você pode estar somente tirando de uma mão, vou usar a máxima do Mário Viana, o árbitro dos árbitros, comentava, quando falava do impedimento, dá figura A para figura B, e dá na mesma coisa, porque tem gente que se acostuma com esse negócio, já não tem medo mais, se usa das prerrogativas e tal, e não tem medo, é caso comum, tem gente que não tem muita vergonha na cara não. Tem, não tem, você citou do Rio de Janeiro, mesmo com operações da APF acontecendo, eles já tem dígitos que eles continuaram fazendo outras tramórias, sendo no alvo da investigação. Júnior Gonçalves está mandando um bom dia para a gente, ele diz assim, grande repórter, muito competente, na sua fala, obrigado meu amigo, obrigado pelo seu reconhecimento. O Dunga da Bahia, bom dia, estou ligado aqui de Jiquié, do Alto da Pampulha, sabe onde é que fica? Eu não sei onde é não. A Pampulha é nem Belo Horizonte, mas aqui é do lado, do Sol Nascente, do outro lado. Beleza. Meu Deus, essa novela novamente está parecendo Karate Kiki. Tira prefeito, bota prefeito. O Rogério está falando aqui, Rogério Ramos. Bom dia, na escuta aqui em Bicaraia, Cláudia Silva Barbosa, Porto, Deus abençoe, obrigado a você Cláudia. Feliz em te ouvir. Rogério diz aqui, bom dia amigos, queria ver o vídeo ilustrativo que o Wilson falou, que ia mostrar de como vai ficar a nova ponte. Já mostrou? Você está com ele aí? Eu mandei para você. Você mandou a planta, não foi isso? É, mas ela é em 3D. Ela movimenta? Ela movimenta, para em 3D. Eu recebi o PDF aqui. eu mandei, eu mandei. É ela mesmo, é aquela mesmo. Pode ver. vergonha na cara, amiga, é para pouco, é verdade, Jeane Santos. É verdade. Eu vou lhe dizer, não tenho nada contra a classe política, respeito todos os políticos. Eu acho que o político é um cidadão como eu, como você, como qualquer outro, que entra no campo político e não é como a gente entra nas nossas profissões. Agora, é preciso ter, acima de tudo, vergonha na cara. Mas muitos, tinham um produto que a gente usava muito quando era menino. eu mesmo usava muito. Não sei se o pessoal ainda usa. Óleo de peroba, que é para ilustrar, ó, madeira. E tem os caras que passam óleo de peroba, a cara fica ilustrada e não estão nem aí. As coisas estão acontecendo, eles estão negando. E depois dessa, de dizer que não fez, não fez, não fez, ninguém. É presidente da república, é governador, é prefeito, é deputado. O povo entra nessas coisas e sai como se nada estivesse acontecendo. Mas vamos deixar a ponte para amanhã, né? Exatamente, a gente deixa para amanhã. O tema de amanhã vai ser a ponte. Vai ser a ponte, vai ser a ponte. O Zé Luiz Del Sarto comenta aqui, GQ é no cenário nacional, só que infelizmente com a operação da Polícia Federal. Até remorou. Que coisa triste, né? Que coisa triste. Que coisa triste. Pois é, a gente espera. É uma coisa, uma cidade que já sofre tanto, uma cidade que já passa por tantas agruras, uma cidade que está descuidada, que está maltratada, que está terrível a situação de GQ. Terrível. Aqui é preciso, se política fosse uma coisa assim, tomada a cabo mesmo, como algo que você faz em sua casa, era para o cara fazer assim, vamos reunir todos que têm boa vontade com GQ. Todos. Não quero nem saber de partido. Todos. Estamos levando aqui, olha, seu governador, seus deputados, a proposta de GQ é essa. Nós vamos formar, eleger um, mas esse um que se eleger vai representar todos que querem o bem de GQ. E vamos, o senhor vai ter, senhores deputados, senhor, vamos dar uma virada de mesa para GQ. Aí entra grupo, o grupo falha lá adiante, entra um lado, entra outro, o que quer fazer não consegue, não tem um nome bom. Aí entra os oportunistas, que estão de olho e é do poder. O poder ambiciona por muita gente, tem aquela ambição no poder, eu quero é chegar lá, eu sou deputado e tal, eu quero chegar mais adiante. O que está azul da política o pessoal fala. Isso é em todo lugar, mas GQ está passando uma quadra que não está dando mais para suportar. A turma jovem, eu fico pensando, nós que temos os filhos, os netos, aqueles que estão agora pensando no... Pensem nessa cidade com outro olhar. GQ não pode sofrer tanto não, gente. GQ não pode sofrer tanto. Não é, dona Monique Alves Albuquerque? Bom dia para você. Exatamente. A Monique Alves mandando um bom dia. A Romy Macedo também bom dia. Um abraço para o Rogério Rodrigues, está lá em Anagé acompanhando a gente. Gente boa demais, Rogério. Jornalista também, formou comigo. Oi. Apacap Oficial, mandando um bom dia para a gente, falando que gosta muito do programa. O Giovanni Zero está aqui acompanhando a gente, ele fala, a operação está focada na empresa terceirizada que não paga décimo terceiro, férias, dentre vários direitos trabalhistas aos funcionários. e as pessoas ainda muito agradecidas porque tem arrumando essa vida, tem isso. Estão pagando menos que o salário mínimo também. Cada vereador só era mandar um bilhete e contratava. Aí o cara já se sentia agradecido, Rafa. Sim. Agradecido por isso. É brincadeira. E a operação descobriu que teve gente recebendo menos que o salário mínimo e além disso, tinha gente que estava recebendo e que nem investia. Era o valor do fantasma. E além dos funcionários da empresa também. Que loucura. É terrível. Bora esperar o desfecho disso aí que é coisa horrorosa. Mas vamos aqui a uma informação que está desagradando muita gente. Outro foi anunciado que o INSS abriria 600 agências, 700 em todo o país. Só que teve um problema sério e o pessoal que estava com perícia agendada. Os peritos, os médicos, entenderam pela sua Associação Nacional de Peritos Médicos Federais que as agências não estavam preparadas agora vejam, eles decidem abrir e não discutem esse detalhe. Eles foram ver, não tinham equipamentos, EPIs, não tinham espaço necessário para se proteger. Afinal de contas, médico contamina, né? Claro. Pessoas contaminam. Você vê, o presidente do STF, Luiz Fux, assumiu, fez aquela belíssima pronunciamento, depois foi reunir a família para jantar. Pegou a COVID. Imagine, rapaz, quem foi que foi na casa desse homem? Somente pessoas que devem se cuidar, que não deve ser qualquer um, não é? Qualquer um que eu digo, nós somos qualquer um, porque esses caras têm outro. Pois é, pegou a COVID. Imagine o médico que atende qualquer um, você no banco, você no supermercado, você... Eu não falo nem na bandalha, a bandalheira que está aí. Eu falo nas coisas que você tem necessidade de ir. Tem necessidade de ir. Fazer o teste de vida no INSS, muita gente reclamando disso. Os peritos não querem voltar, isso foi no Brasil. Eles só voltam se derem a ele as garantias. Com isso, se perde mais dias ainda. Não deveria anunciar depois de tudo certo. Tudo resolvido, né? No Brasil, um jogo de empurra, meus amigos. É, rapaz, uma coisa terrível. Para a gente concluir, vamos falar rapidinho de futebol, Vitória ontem entrou em campo, num jogo que não foi dos melhores, mas empatou. O Vitória, quando faz o seu empate, é alguma coisa. Empatou justamente com o Juventude, lá no campo do Juventude. Um frio. Um frio que o pessoal estava passando por lá. E o Paraná venceu, né? Com a vitória, o Paraná sumiu. Aí venceu 2x0 para a equipe do CRB. Foi CRB? Foi, né? CSA. Que venceu, sim, sim. É, que venceu. Então, está aí o Campeonato Brasileiro. E hoje começa a Libertadores. Quem é que joga hoje? Libertadores da América. A gente vai, deixa eu pegar o calendário aqui, Libertadores de Casa Nova. Vai estar na transmissão da SBT, meu amigo. É. O Homem do Baú vai estar transmitindo. Vamos ver, a Libertadores aqui, o que é que tem? Quinta-feira tem Flamengo, contra Independente Del Valle. Mas hoje tem jogo. Quarta-feira, Palmeiras e Bolívar. Deixa eu ver o de terça. Hoje tem Jorge Wistman e Atlético Paranaense. É. Partidas 7x15. São Paulo joga na quinta-feira contra o River Plate. O Internacional na quarta contra o América de Cali. E o Santos joga hoje também. Santos e Olímpia. Partidas 21 e 30. Esses são os clubes brasileiros que estão na Libertadores. Eu vou fazer aqui para encerrar o programa. Vamos falar rápido sobre o nono simpósio sobre a doença de Alzheimer que vai tratar esse ano de 21 e 22 de setembro. Cuidado em família na pandemia, na pandemia da Covid-19. Mandar um abraço para a professora Edith Lago que coordena esse simpósio. O nono. E a gente vai tentar fazer uma live com eles aqui. Boa. Discutir esse tema. Já estou conversando aqui com a Bárbara para que ela entre com a gente aqui. Possivelmente amanhã ela conversando com a gente. mas vamos fazer aqui uma reflexão da seguinte maneira. Eu deixo para o ouvinte que está do outro lado, o espectador, nosso seguidor. Duas situações. Primeiro eu vou noticiar que amanhã o Eduardo Pazuello vai deixar de ser interino e vai ser efetivado como ministro da saúde. Decisão já tomada. O cara está no cargo. É general de dizer que ele não é da área, mas ele vem por tanto tempo desde quando o Tati saiu. E ele é bom que ele nem aparece. Ele não quer ser candidato a nada. Ele está lá no cargo desde maio e agora vai ser efetivado. O que vai mudar? Praticamente nada. Um ministério desse tem N profissionais técnicos da área. Todos têm. Agora depende do bom senso do gestor, que ele é o homem de logística. Se vai dar a condição, ele é tranquilo. Vamos lá. Ele vai assumir. Não vai... Eu vou chiar, mas ele não tem outro. General de Exército Eduardo Pazuello. Mas vamos ao que eu estava aqui colocando, né? Que eu deixo para a reflexão das pessoas. Eu tenho ouvido muito, Rony, assim. Olha, se começarem as aulas nas escolas, eu não mando meu filho. Na escola pública, principalmente. As escolas particulares vêm se arrastando. Porque a escola particular precisa funcionar. para receber o dinheiro da mensalidade e pagar. Se os professores não dispensarem o quadro, né? Senão vai ser um prejuízo e pode levar até a falência de algumas escolas. Mas vamos lá. Eu vou falar do público, o Estado e o município. Que é um assunto que toda hora fala. Eu vou deixar para reflexão. Eu não vou nem comentar. Eu vou deixar o assunto. A economia pressionou. Abrimos as lojas, as empresas. Todas voltaram a funcionar. porque precisam funcionar para não falirem, para não desempregarem. Perfeito? Ótimo. O futebol, que também mexe com a vida de muita gente, porque muita gente depende do futebol, é muito dinheiro que está envolvido, voltou. Tem jogos de futebol com pessoas que estão tendo cuidado. Só não tem o torcedor, mas já está sendo trabalhado à volta do torcedor. As praias voltaram, abriram a praia, o lugar mais democrático do mundo. As pessoas foram agora no feriado, estão indo agora em demasia. As festas estão acontecendo e vão abrindo. O transporte que ficou parado, 303 municípios já têm a circulação do transporte. Todos esses lugares são passíveis de que aconteçam casos de contaminação que, graças a Deus, vêm baixando. As eleições, com rigor da lei, com os protocolos, vão acontecer. E a pergunta que eu deixo com a interrogação enorme, por que só a escola pública não teve o cuidado devido para dizer assim, nós vamos abrir tempo de recuperarmos o calendário? porque não houve interesse de nenhuma das partes. Me perdoem aqueles que não aceitam que a gente diga isso. Não houve interesse. A escola ficou em terceiro ou quarto plano. Ah, porque criança ninguém controla. Essa é a justificativa. Não tem plano. Professores podem contaminar, funcionários podem contaminar. Mas essas pessoas têm uma vida normal em qualquer lugar. Nas praias estavam cheias de crianças. Nos locais estão cheios de crianças. nas praças as crianças estão indo. E não estão tendo esse controle que diz terão. É porque não houve interesse. O sucateamento da educação pública é uma questão que vem de ano a ano, passando de ano a ano. De governo a governo. Mas você faça uma reflexão sobre esse assunto que eu sei que tem muita gente que discorda do que eu estou colocando. Ah, porque não tem segurança para o professor. Veja se está todo mundo tendo os cuidados que deveriam ter. mas o aluno que vai levar para cá. Então, preste bem atenção. É isso que eu já até falei isso. Estudante, ele está em casa com a família, o irmão trabalha na loja, a mãe trabalha no batalha diário, o pai, os irmãos, uns estudam escola particular ou escola pública do Estado, outras do... Ou até mesmo particular, escola pública do Estado, outro município. Qual é o controle que tem? Qual é o controle que tem? Nenhum. Está só que tiraram ele da sala, não voltou. E acho também, para concluir minha opinião, que o ano letivo de 2020 está perdido, acabado. Chega de demagogia e dizer que tem plano para reabrir. Só se for no Réveillon. É, para dizer que voltou, porque não está tendo interesse de nenhuma parte voltar. Somente daqueles que sabem que tem dinheiro envolvido nesse processo. tchau. Essa é a minha opinião. Exato, Wilson Novaes. A gente manda uns abraços aqui. Rosilda Santos, ela, bom dia, aqui em Tiro Sul, está sem buzu, achei um absurdo. O Rosival Fagundes, hoje é o dia do cliente, vivo o código de defesa do consumidor. Um abraço para você, professor Rosival Fagundes, já esteve aqui no programa junto a Arlésio. É, o João Wilson, fala, João Wilson, bairro Itaigara, acompanhando a gente. E o Mike Queiroz, parabéns pelo jornalismo, o Wilson Rony, emprestando um excelente trabalho. O Mike, engenheiro de qualidade, filho da vereadora Laninha, que faz parte do grupo da minoria, como você citou, que hoje a maioria que também investigaram o prefeito nesses casos que a gente comentou hoje. Tem mais comentário aqui? É a Monique, é a Monique, que está dizendo que a gente quer solto, já tem tempo. O cargo dos gestores é que a gente coloca lá. É verdade. Sem dúvida. O Giovanni também falou que a Ativa Copa é uma bagunça, que tem gente que ocupava um cargo de R$9 mil até 2018 e algumas coisas por aí. Tem muito comentário hoje aqui, não quero ficar devendo comentário para ninguém. que o pessoal depois pede, Júnior Gonçalves também, um bom dia. E por aí vai, agradecer a audiência de hoje, um programa muito bom, muitos comentários, likes. Quem não deixou o seu like ainda, só deixar o curtir, compartilhar para mais gente poder assistir o programa. Amanhã a gente vai estar de volta comentando esses desdobramentos, que hoje foi só o início. Com certeza tem muito pano para a manga ainda, né, Wilson? Pois é, e hoje na Casa de Papel. Nós estamos hoje vivendo na Casa de Papel, como é o nome que eles deram a operação? Na Guilda de Papel. Na Guilda de Papel. E nós estamos nela, né? E Papel você sabe, se vier um vento forte, a gente voa. Tchau. Valeu, pessoal. Até amanhã. Obrigado a todos.